Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, canal voltando à normalidade, vamos logo falar sobre os eventos, há poucas horas foram liberados os eventos da primeira metade do mês de março, e a gente vai ver aqui o que eles soltaram, dando um spoilerzinho bem rápido aqui, Mukaizão para a alegria da galera foi liberado, seguindo as nossas previsões, eu tinha falado sobre isso, que muito provavelmente no mês de março teríamos o Mukai, além dos outros acertos que eu tive, então isso quer dizer que eu posso continuar aí jogando na Mega Sena, para ver se a gente consegue ganhar alguma coisa, já que eu estou pelo menos no coffee, eu estou acertando as previsões aí. Bom galera, antes de mais nada eu peço para que se inscreva no canal, deixe aquele like maroto aí, siga nas redes sociais, arroba canal Léo Anvick no Twitter ou Léo Anvick no Instagram, deixe também aí o seu comentário aí para saber o que você está esperando, se você se preparou, se planejou, ou não para esse evento tão importante que está sendo lançado aí agora, com a vinda de mais um API 15 no game, e também siga aí os canais dos parceiros aí, meu amigo Omega Head, do Son Ramones e também do Igor Falcão, além da minha nova parceria aí que eu lancei recentemente, vocês sabem, com o canal do Steel Droid Games, com o Sr. Mr. Silence, que está fazendo um trabalho muito engraçado, muito diferente aí, eu recomendo muito vocês se inscreverem lá. Então vamos falar logo aqui, para a gente não se alongar muito no vídeo, o vídeo ficar mais curtinho, dia 1º de março, então começamos aí do dia 1º até o dia 14 de março os eventos, tá? Então, Sioroshi dia 1º, Promotion Gen Exchange também no dia 1º, para você trocar lá o material que você não usa por materiais que você utiliza, isso pode ajudar bastante para quem quer aí dar promote bastante no Mukai, tá bom? Ou no Ash mesmo, para quem está fazendo o Ash agora, hoje ainda tem evento do Ash, para quem está pegando o Ash aí também, pode servir. Teremos Tome Exchange e Bad Exchange no dia 1º, então para você aí que está desesperado, querendo despertar portões aí, abrir portões de personagens, é uma ótima oportunidade de você pegar aquela Bad Tome que você tanto precisa. Campaign Rewards, nesse caso aqui é a Abyss Campaign, você faz, completa lá, fazendo 3 estrelas em todos os cenários, e você vai ganhar itens bons, né? Ao meu ver, geralmente são itens bons. Dia 1º, 2 e 3, tá? São 3 dias. Minigame da Sherm, dia 2 também. Clone do Kionestis no dia 2, apenas um dia, para você estar desesperado aí, correndo, para despertar logo o portão, né? Para abrir o portão do Kionestis, então tem aí uma oportunidade boa para você pegar 6, 7, 8 fragmentos aí dele. Esoteric Exchange, você vai poder trocar aí por esoteric que você precisa no dia 2 e 3. Fashion Pack, compra de roupa, puser roupinhas aí no dia 2 e 3, tá bom? Draw Esoteric Stones, então você vai fazer draws lá com diamantes e você vai ter itens extras nas Esoterics no dia 2 e 3, são dois dias. Ult Esoteric Stone Lamented Exchange, para você pegar aí fragmentos de Esoteric Ult, que é excelente no dia 2 e 3. Não percam esse evento aqui, galera, é muito difícil vir e ajuda bastante vocês. Small Recharge for Resources, é o Single Top Up, então você vai fazer recarga lá e você vai ter a possibilidade de ganhar alguns itens específicos. Pop Balloons, um dia 3. Minigame também sempre vem um dia. Lamented Gift Pack, então vamos ver aí. A gente teve recentemente do Terry, do Omega Rugal, teve da Mai, enfim. Então vamos esperar aí para você poder, para você que não conseguiu pegar algum personagem aí, pode ser que seja a oportunidade para você comprar com dinheiro. Dependendo do personagem, eu acho que vale a pena. Dependendo do personagem, eu acho que não vale a pena. Clone do Adelheid, no dia 3 e 4. O Adelheid, vocês sabem, já foi disponibilizado a Ace Max dele, então para você aí ter uma oportunidade para você adiantar um pouco aí para despertar, para abrir portões. Então, dia 3 apenas, clone do Adelheid. Work Benefits, que é um pouquinho diferente da Task Rewards, mas se assemelha muito. No dia 4, 5 e 6, são 3 dias. Refining Blessing for Rewards, então se faz o refinamento lá das Blessings, para você ganhar itens extras, geralmente vem... geralmente não, vem pedrinhas também de Blessing, né? Fighter Fashion Sale, evento de Zé Roupinha, dia 4 e 5. Age Pack Exchange no dia 4 e 5 também, tá? Para você que não completou ainda, deixou o seu Striker full, laranja mais 2, laranja mais 3, agora me falha a memória, é uma grande oportunidade para você pegar aí, para você conseguir dar um upgrade nele aí bastante. A Wish and Treat, dia 4, Clube Look Bag Discount, então você vai poder comprar a Look Bag no seu clube lá com 50% de desconto no dia 4, 5 e 6. Clube Shopping Spree, os dois últimos Clube Shopping Spree que você vai precisar de Gold, Diamante, Trial Coin, Arena Coin e Clube Coin, tá? Então você vai precisar desses 3 itens aí para você ajudar o seu clube a ter melhores itens. Os dois últimos foi uma porcaria no meu entender, tá? Mas vamos esperar aí para ver o que vai vir. Rewards for Midas Touch, então é o evento dos Midas, você compra Midas lá e você troca, né? Na verdade, Diamantes por Gold e você tem itens extras aí conforme você for comprando. 5 primeiras compras de SP vai vir em dobro, então se você comprar 5 vezes vai vir 1.200 de SP, apesar que você gasta muito de diamantes para isso, a menos que você esteja precisando muito. Então, opa, eu não falei o dia, dia 5 e 6. No dia 6 também teremos XP Rush Challenge, que é a geladeira de refrigerante que dá latinhas de XP, né? De XP, aliás, de experiência. Vai ter mais 2 chances para você poder fazer. Dia 6 e 7, Rewards for Arena Points, você faz as lutas na arena e você ganha itens extras. Fighter Fragment Exchange, vai poder trocar aí fragmentos de personagens que você vai precisar. Dia 6, um dia só. Timeline Exchange, então você vai ter aí possibilidade de, no dia 6, no evento do Timeline Exchange, que é excelente, recomendo muito, geralmente vem coisas que você precisa. Egg Frenzy, então para você estourar lá os ovinhos e você ganhar uma certa quantidade de diamantes. Dependendo do caso, até vale a pena. Não sei se vale tão a pena assim. O Omega fala que vale a pena, não sei. Eu tenho muitas dúvidas ainda desse evento aqui, tá? Dia 6 de março e 7 de março, tá? São dois dias. Minigame do Ralph, né? Do Aircraft, para você garantir aí Power Fragment. Dia 7. Gold Rush Chance Plus 2. Então, além da maquininha de refrigerante, você vai poder pegar Gold também no dia 7. VIP Pack, conforme o seu nível de VIP, você vai poder comprar itens aí no dia 7 também um dia. Super Scratcher, esse aqui é de Gold. Façam todas as vezes, eu recomendo muito fazer. Sempre é muito bom. No dia 7 e 8 são dois dias. Fight Recharge Pack. Esse aqui eu não sei exatamente agora. Não é, peraí. Deu branco. Fight Recharge Pack. Você faz alguma recarga, talvez, e você... Bom, buguei. Eu não lembro desse evento aqui. Vamos lá, vamos continuar. Dia 7. Fight Soul Essence Pack no dia 7 também. Artifact Source Pack também no dia 7. Ash Secret Guard, a minigame do Ash, no dia 8. Double Gold in Trial Hide and Safe, para você pegar dobro de Gold nos bauzinhos dourados lá do elevador do Shang no dia 8 e 9. Fighter Equipament Pack do Mukai. Fighter Upgrade Pack do Mukai. Já 8, 9 e 10 é 8, 9 e 10. São três dias apenas. E Timing Limit at Chast do Mukai. 8, 9 e 10. Teremos três dias aí, como eu falei. Mukaizão para a alegria da galera. Tem muita gente que torce bastante o nariz para o Mukai. Acho que ele é um personagem extremamente ruim. Mas miram muito o Malásia. Miram muito o Chinês, que são servidores que estão muito mais à frente do nosso. Então, assim, para o Global é o terceiro API 15 que está chegando e eu acho muito interessante. Então a gente já tem um Tortoise, que é o Omega. Nós temos já um Snake, que é um Redutor, que é o Ash. E agora nós temos um Full Control, que é o Mukai, que é um Tiger. Então eu recomendo muito esse personagem sim nos dias de hoje. Se eu estivesse falando aqui e, por exemplo, já tivesse outros Tigers no Global, pode ser que eu estaria falando um pouco diferente. Nesse caso aqui, eu acho que vale a pena. Só que o Mukai é assim, ele vai servir mais ou menos... Mais ou menos não. Ele vai servir mais para quem tem uma Tiger, para quem tem time Full Control, para quem tem eventualmente um time de Four Souls ainda. Enfim, não são para todos os times que ele vai servir. Mas dependendo, se você tiver uma Tortoise, uma Snake, uma Bear Genesis, pode, dependendo de como está o seu time, até pode servir, né? Tem um negócio da sinergia. Até pode servir, mas também não é o tema aqui do vídeo. Eu vou me alongar muito nesse ponto. Então eu vou avançar aqui e depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Spend for Rewards, então vai ter retorno também, 3 dias de retorno. Então você vai gastar lá a quantidade específica e você vai ter retorno de alguns itens e diamantes também. Pode vir até fragmentos de armas, se for o caso. Slot Machine, dia 8, 10 e 11 também, que é a On-Arm Bennett, a roleta nossa. 2048 Challenge no dia 9, clone do Ignis no dia 9 também, minigame It Bans no dia 10, clone da Kula também no dia 10, Campaign Rewards Double Dead. Então para quem vai pegar o Mucaizão aí e para quem também não vai pegar, eu recomendo aí a partir do dia 4, já comece a guardar os seus SPs para ajudar você a dar Promote e outras coisas também no Mucaizão aí que vocês, tenho certeza que vocês vão atrás desse mais um API 15. Então esse evento aqui vai te ajudar. Além disso, vai ter SP On Sale. Você vai comprar lá dia 10 e 11 também SP e você vai ganhar alguns itens além das Ampolinhas lá de SP também, que dá 10 ou 30, dependendo da quantidade que você comprar. Login for Gifts no dia 11, 12, 13, 3 dias, padrão como sempre. Mystic Store no dia 11. Fashion Pack também, evento de Zé Roupinhas de novo, acho que é o terceiro do mês no dia 11. Promotion Gen Exchange de novo, em menos de 15 dias duas vezes no dia 11. Tommy Exchange novamente em menos de 15 dias no dia 11. Rewards Formidas Touch no dia 12. 1 de 4 Fighter Fragment Pack no dia 12 e 13. Então vai ter aí tanto Fighter quanto o Weapon, né? Você vai poder pegar fragmentos de arma e de boss aí, de repente um boss que você esteja precisando. Ou até mesmo aí você pode ser ajudado para poder despertar algum portão aí, alguma coisa que você esteja precisando. Despertar não. Habilitar. Eu estou com muito despertar na cabeça. Eu acho que é porque eu acabei de acordar. Bad Exchange no dia 12. Então tanto Tommy quanto Bad teremos aí duas vezes em menos de 15 dias. De novo Zé Roupinhas de plantão. Caraca! 15 dias recheado de roupinhas para vocês, Zé Roupinhas. Dia 13 e 14. Open Equipamento Chash for Rewards. Então o evento lá das chavinhas dos baús. Geralmente vem aqui Equipamento Frag Exchange. E 10 vezes compra de 50% de desconto na compra das primeiras 10 chavinhas. Se você quiser comprar. Charme Adventure dia 14. Minigame. Task Rewards dia 14. E Age Pack Sale dia 14. Age Pack do Robert. Então é isso galera. Como eu disse. Mucaizão para a galera aí. Estou repetindo de novo. Estou muito repetitivo hoje. Eu acho que estou com sono ainda. Veio aí para a alegria de todos. Mais um API 15. Um Tiger. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses aí. Beleza galera. De novo vou pedir para você se inscrever no canal. Deixar aquele like maroto. Deixar os comentários também. Siga nas redes sociais. E também se inscrever nos canais dos parceiros aí. Beleza galera. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.